Bom pessoal, alguém muito rico poderia simplesmente comprar secretamente 51% de ações de uma empresa e então aparecer em um dia em seu escritório como seu acionista majoritário e dar olhos diretamente ao CEO? Essa que é a pergunta. Isso é chamado de aquisição hostil, tentar comprar uma empresa sem convite do conselho. Existem vários desafios. Primeiro, a maioria das empresas não tem 51% de ações negociadas no mercado aberto. Outras ações podem ser detidas pelos promotores e grandes investidores institucionais. Bancos, seguros, fundos mútuos, apenas uma pequena porcentagem de ações de uma empresa costuma flutuar no mercado. À medida que você continua comprando as ações, os preços subiriam por conta da escassez de ações. E isso poderá dar dicas aos analistas e à empresa. Segundo, em muitos países é necessário tornar as compras públicas, uma vez que você possui uma porcentagem significativa. Por exemplo, nos Estados Unidos, a SEC exigiria que você apresentasse uma 13D. Se você possui mais de 5% de ações, isso torna sua intenção pública e a empresa pode tentar tomar ações evasivas. Na Índia, a SEBI tem um limite semelhante de 5%. Eu não sei se academicamente é verdade ou mentira isso. Eu não sei. Terceiro, uma vez que o conceito da empresa sabe que alguém está tentando fazer uma aquisição hostil, pode tomar uma atitude evasiva. Existem empresas que usam o conceito de Poison Peele. Por exemplo, em 2008, quando a Microsoft tentou adquirir o Yahoo, o Conselho da Empresa colocou uma forma de defesa. O Yahoo pratica Poison Peele, que tornou muito difícil para a Microsoft comprar a empresa. No mundo dos anos de 1980 e 1990, houve muita drama nessas aquisições hostis. A Índia tem algumas histórias interessantes, como quando Swaraj Pau tentou adquirir antigos fabricantes indianos como Scott e DCM. E aqui tem umas outras coisas que eu não sei se é academicamente verdade ou mentira, mas... Na verdade, eu nem sei se isso é academicamente verdade ou mentira, mas isso está aí, né, pessoa, não? Conforme esse artigo, mesmo que tu tivesse muito dinheiro, não teria como comprar 51% da sua empresa conforme esse artigo. Tipo, surpresa! Tipo, surpresa! Tipo, surpresa! Tipo, surpresa! Tipo, surpresa! Tipo, surpresa!